Olá a todos! Bem, hoje é um vídeo que eu estou aqui a falar por todos os adolescentes que têm 15 anos. Bem, sejam muito bem vindos a mais um vídeo. E bem, hoje estou aqui porquê? Porque eu vou falar da pior idade que se pode ter. 15 anos. 15 anos. 15 anos. Tu não queres ter 15 anos. Tu tens 11 anos. Fica com 11 anos. Tu não queres ter 11 anos. Tu não queres ter 14 anos. Tu não queres ter 15 anos. Não queres. E confia em mim. Confia em mim. Porquê? Eu vou-vos explicar. Eu tenho aqui tudo descartado. Olha só. Ai meu Deus. Mas pronto. Mas antes de começar o vídeo. Só aqueles que deixarem o like é que podem ver até ao fundo. Yeah. Ganso. Ganso. Ok? Porquê que as pessoas devem clicar no like para ver a vida? Não sei. Mas por favor. Clica aí que é para ver os dados. É para ficar super feliz e fazer muitos vídeos. Muitos vídeos. Todos os dias. Não sei. Yeah. Não sei. Basicamente. Porquê que é tão... Ah. Já agora. Subscrevam também. Como é o teu que é caixar. O caixar no fim e tal coisa. Beijinhos. Beijinhos. Vamos começar a ouvir. Mas é. Nossa senhora. Estou muito. Muita coisa. Pois bem. Basicamente. Porquê que tu não queres ter 15 anos? Eu vos peço. Basicamente. 15 anos é quando nós fazemos uma das decisões que podem mudar a nossa vida. Em que podem nos tornar bilionários. Multimilionários. Milionários não sei quantos. Ou simplesmente um varrador de rua. É. Muito. Perfeito. Em que basicamente. Isso é isso. Não sumaste. Basicamente aos 15 anos. Estás no nono. Passaste para o 10. E pá. Cadê? Calma. É meu louco. É. Nossa senhora. E tu tens de escolher. Normalmente as pessoas saem da escola. Para escolher uma área. Tipo para ir paciências. Para artes. Como é? Para um curso. Também há cursos. Também há. Aquelas humanidades. E não sei o quê. Se queres ser advogado. Se queres ser artista. Se queres ser cientista. Qualquer coisa. Porque há canonista. Estou quer dizer. Portanto. Canonista também. Não sei. Nós temos de fazer uma dessas escolhas. Todas. Na nossa vida. E quer dizer. Nós fazíamos. Essas coisas. Não é? Mas. Não podemos. Não sei se isto faz sentido. Mas basicamente. Nesta idade. Digá-lo. Queremos descobrir coisas. E tal. E. Tipo. A maior parte dos trabalhos. Que é. Descobrir coisas novas. Como o trabalho. Salários. Coisas novas. Basicamente. Os trabalhos. A maior parte deles. Só pode trabalhar. A partir dos 16 anos. Eu não sei. Qual é a diferença. De 15. Para 16 anos. Mas. Deve ser muito. Para não se poder trabalhar. De um para o outro. Se fosse 14 anos. Ah. Eu admito. Quando tinha 14 anos. Era ainda mais infantil. Do que eu já sou. Ya. Para dizer. Que eu quero ser feliz. Quando. Mas. Vocês no outro dia. Te viram que eu fui fazer uma entrevista. Não sei o quê. Pois é. Até há trabalhos para pessoas com 15 anos. Mas são poucos. E não há. Aquilo que se. Que eu quero. Eu tive de ir para um que eu gosto mesmo. Mas pronto. Mas. Eu tentei. Bah. Eu tentei. Nem fui. Eu tentei. Mas. Pronto. E. Também. Tipo. Não percebo. Porquê. Mas. Nessa coisa de descobrir coisas novas. Também. Nós. Não podemos simplesmente ir à discoteca. Só se pode ir aos 16 anos. Deve haver muita diferença. Daqui para aos 16. Não sei. Mais um ano de vida. Mais uma experiência. Deve haver muita coisa. Deve acontecer muita coisa. Não sei. Nem. Nem. Pronto. Não percebo. E outra coisa. Tipo assim. Super. Hiper. Mega. Ótima. Chama-se. Pobredade. Então. Tipo assim. Começam-te. A crescer. Lás. Borbulhas. De Notre Dame. O que é que são? Não sei. Mas tipo. Começam-te. A nascer borbulhas mano. Tu começas a ser uma árvore. A dar fruto. Mas. Ele nem fica maduro. Fica. Só vermelho mesmo. Não sei. Não sei. Aos 15 anos. Tu já estás quase no fim da propriedade. Acho eu. Qual propriedade vai ter. Eu não sei. Mas. Pronto. Está menos. Está mais calma do que quando tinhas para aí 12, 13 anos. Quando foste para o quinto ano. Descobriste o sexo. Descobriste mulheres noas. Descobriste sites que não são para a tua idade. Não. Pronto. E agora. Tu. Sabes que isso tudo existe. Tu já acalmaste. Já fizeste tudo o que tinhas a fazer. Quem sou eu? Eu tenho um amigo meu que só começou a fazer coisas. Assim. De puberdade. Numa certa idade. Porque lhe apeteceu. Então. Está-se bem? Está-se bem? Não sei. Eu não sei qual é a diferença dos 15 para os 16. E os 16 para os 15. Provavelmente há muitas pessoas que também devem estar a dizer aí. Qual é a diferença também entre os 18. Não. Entre os 17 e os 18. Também não faço-se a mínima. Mas pá. Lá regras. São assim. Nós temos que segui-las. Apesar de dizerem que as regras são para quebrar. Quebrar. São feitas para quebrarem. E quebrar. E as regras. Assim lá. Pegas, estás a ver? Pegas delas. Assim. Estás a ver? Um. Basicamente a base serve. Se não sabias. Vai aqui. Grande cena. Grande cena. Grande cena. Grande cena. Grande cena. E um. Pfff. E se tu concordas. Basicamente estamos aqui no fim do vídeo. Se tu concordas comigo deixai-me o like. Se não concordas também deixas o like. Porque se deixares o dislike ou o like é igual. Por isso. Não. Mas eu digo mesmo assim. Se concordares deixai-me o like. Não. Deixem-te o outro like. Porque é porque eu gosto. Porque eu gosto de receber like. Gosto de receber visões. Gosto de comentários. Comenta aí. Deixem-se para vídeos. Comenta aí. Se vocês também acham que esta idade tem sido tipo. Pfff. Grande cena. E um. Pronto. O vídeo vai ficar por aqui. Façam isso tudo que eu disse. Subscrevem-me. Like. Comentem. Legal. 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 E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.